O mercado da beleza é um dos que mais crescem no mundo e aqui no Paraná, lá na década de 1970, nasceu uma das marcas mais queridas do Brasil e que hoje conquista boa parte do mundo. Está presente em mais de 50 países. Eu estou falando do Oboticário, que hoje é um grupo. Mas o que mais chama atenção nessa marca paranaense brasileira é que ainda no começo, na década de 1990, eles criaram uma fundação com o objetivo não de discutir a evolução do mercado da beleza, mas sim a conservação ambiental. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber hoje no estúdio do RN Entrevista, Malu Nunes, que está à frente dessa fundação já há bastante tempo. Você, inclusive, Malu, antes de estar à frente da fundação, fez parte da equipe do Grupo Boticário, certo? Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Bom dia. Sim, eu estive presente na fundação desde a sua criação, em 91, eu comecei a trabalhar na Fundação Grupo Boticário e esse já é uma das questões que eu gosto de falar, que é um diferencial, porque já começou com uma estrutura profissionalizada, específica da fundação. E aí, na década de 90, desculpa, de 2008, 2009, eu fui, acumulei o cargo na empresa também de gerente sênior na época, de sustentabilidade. Então, quando a gente estruturou as ações ambientais e sociais do grupo dentro do seu negócio, da sua cadeia, que hoje estão bastante evoluídas, temos um plano de longo prazo, metas para até 2030, incluindo todas as questões sociais e ambientais nos processos de negócio e na sua cadeia produtiva. Então, complemento muito bacana o que a fundação faz de meio ambiente em termos de entrega para a sociedade e o que o grupo faz dentro do seu negócio também em termos ambientais. É uma agenda bastante robusta. Esse diferencial de a gente ter uma empresa que lá na década de 1990, a gente está falando antes, inclusive, da Eco, da Rio 92. Então, ter criado uma fundação para tratar sobre essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é incomum, a gente pode dizer, né, Malu? Por quê? Qual que era a visão que o grupo tinha na época que motivou a criação tão cedo, né, de uma fundação com esse objetivo, com essa missão? Eu acho que a mesma energia que o nosso fundador, o Miguel Krisner, colocou na época, né, em criar uma empresa, o Boticário, que hoje é um grupo grande, né, com nove marcas diferentes e uma disseminação aí desse ecossistema da beleza enorme, eu acho que foi a mesma energia. Ele tinha um desejo, desde a época de estudante, em contribuir com o meio ambiente. E aí, assim, a empresa tinha a única, né, que a gente tinha na época, o Boticário tinha uns 13 anos, mais ou menos, e ele concretizou esse desejo. E desde o começo ele queria que fosse, né, uma atuação muito concreta em conservação de biodiversidade, por entender a importância desse tema, tanto para a qualidade de vida, para a saúde das pessoas, quanto até para a economia do país. Então, foi um compromisso perene, né, uma fundação é uma instituição que você não pode mudar a finalidade, que você tem algumas garantias, você tem um velamento pelo Ministério Público para garantir que o desejo do instituidor seja cumprido. Então, eu acredito que essa mesma energia, ele é muito visionário, né, ele enxerga muito o futuro e tal, e toma atitudes, né, no presente. Então, acho que a mesma energia que ele colocou para fundar esse império, ele colocou também na fundação e até hoje a gente cresce, a gente tem muito compromisso com essa iniciativa, né, criada por ele. E, infelizmente, ainda somos muito sozinhos no Brasil, né, nós não temos muitas outras organizações ou fundações que atuem de uma forma sistemática, de uma forma organizada, de uma forma constante com esse foco da conservação da biodiversidade. A gente quer... Desculpa. Não, não, é isso mesmo. A gente que é consumidor, muitas vezes, olha de uma forma cética para o trabalho que é feito pelas fundações, até por conta disso, desse desconhecimento de como elas funcionam. E aí, a gente sempre pensa que o objetivo do empresário é sempre e única e exclusivamente visando o lucro. No caso do Boticário, a gente está falando de uma empresa de beleza, como a gente já começou aqui bem descrevendo, como você disse, são mais de nove marcas, né? E a gente sabe que vocês trabalham muito com a valorização ou usando, né, essa questão da biodiversidade que o Brasil tem nas próprias formulações, nos produtos que são vendidos nas lojas. E aí, na nossa cabeça, o primeiro pensamento é A criação da fundação tem um objetivo que também não deixa de ser o lucro, porque proteger a biodiversidade, no caso do Boticário, poderia também proteger a pesquisa que vai garantir novos produtos. É isso, Malu, ou não? Não. Mais ou menos, porque assim, a gente tem no grupo uma área específica de pesquisa e desenvolvimento com uma equipe toda própria, com um orçamento próprio e um planejamento também de longo prazo. E esse orçamento e essa equipe é dedicada, assim, a essas pesquisas relacionadas a cosméticos. Então, dali vem muitas ideias novas sobre matérias-primas, produtos e assim por diante. Com o critério de sustentabilidade sempre envolvido e com um olhar, aí sim a fundação entra com um olhar muito de curadoria, de incentivar também, de dar ideias de analisar junto as possíveis espécies ou matérias-primas e tal, nesse sentido. Mas é bastante separado, são orçamentos diferentes e equipes dedicadas, diferentes para as questões que têm interesse do negócio e para as questões, por exemplo, a fundação ela é pautada pelos objetivos e metas globais e nacionais de conservação mesmo. Qual que seria, vamos dizer, o retorno da fundação para a empresa? É um retorno muito de reputação, é um retorno muito disso, dos consumidores saberem que é uma empresa que além de ter todos os cuidados com a biodiversidade, com a natureza, com o social dentro dos seus processos, dentro das suas decisões no dia a dia, ela também tem uma fundação que faz isso para a sociedade, que entrega essa conservação, esses resultados para a sociedade, com o interesse da sociedade, do país. É um entendimento que, de fato, a gente precisa desse ecossistema funcionando bem para que a gente possa, inclusive, progredir economicamente. Perfeito, Camila. É essa a crença da fundação. A gente tem, claro que é pautado pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, como todo mundo hoje em dia quer contribuir para um mundo melhor para todos, para um mundo mais sustentável, então a fundação é focada nos quatro objetivos que têm a ver com a biosfera, com a natureza. Que a água é a vida na terra, a vida embaixo d'água, água em quantidade e saneamento para todos e o combate às mudanças climáticas. Esses são os quatro objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente entende que são base para uma economia forte e para uma qualidade de vida e saúde da população. Então, essa é a lógica toda que orienta as ações, as escolhas, as prioridades da fundação. E tem uma, acho que aqui do Paraná também tem uma iniciativa que um pouco traduz isso, que a fundação é membro fundador, que é o Instituto Life. O Instituto Life, ele é um, ele criou uma certificação para as empresas que atuam em conservação da biodiversidade, que tem isso dentro das suas prioridades. E aí, ele tem métricas onde é possível a empresa medir seus impactos, que você estava falando, né? Seus impactos à biodiversidade e suas dependências também. O que que, como é que é a dependência do negócio da empresa sobre a biodiversidade. Daí, leia-se qualquer espécie vegetal, qualquer água, né? Por exemplo, tudo que faz parte do meio ambiente. Então, qual é o impacto que a empresa tem ali e qual é a dependência que ela tem, que às vezes pode até paralisar seu negócio ou, né, mudar seu portfólio e assim por diante. E aí, com essas métricas, a empresa também tem um benefício, que é ela poder ter, gerar créditos de biodiversidade. É uma novidade, está se falando no mundo todo. E o Instituto Life, que é internacional, mas que a sede é aqui em Curitiba, ele criou essa metodologia para reconhecer e para certificar esses créditos, que seriam as ações a mais, né? O adicional que a empresa faz para a biodiversidade e que são comercializáveis, assim como os créditos de carbono. A gente pode dizer que é numa menor escala o que o ESG é hoje para o mundo corporativo? Sim, perfeito. O ESG, ele trata justamente das questões ambientais e sociais e da governança disso dentro do negócio, né? Como é que o negócio, dentro dos seus processos, das suas decisões, faz? Acho que essa é a grande diferença, né? É legal fazer um projeto social fora do negócio ou ambiental? Claro que é. Sempre, num país como o nosso, qualquer projeto bem estruturado e sério, hiperene, é bacana você fazer. Mas o mais difícil e que eu super tenho orgulho disso no grupo Boticário, é isso. Ele está inserindo todas as questões sociais e ambientais dentro dos seus processos. Então, quando eu faço uma compra sustentável, quando eu escolho um produto, eu não vou usar espécies que podem estar ameaçadas de extinção ou que venham de áreas protegidas. Estou falando exemplinhos básicos, mas assim, diminuição de embalagem, recolhimento dos nossos resíduos, todas as questões ambientais, sociais, clima, como é que eu reduzo nossas emissões de gases de efeito de estufa dentro do negócio. E, além disso, via Instituto, Grupo Boticário, também temos um instituto que trabalha empreendedorismo feminino. Então, aí sim, é fora do negócio, né? Eu quero dizer, é capacitação de mulheres, os grupos mais vulneráveis de mulheres para inserção no mercado da beleza, por exemplo, né? E a fundação, que aí sim faz essas entregas de meio ambiente, de mudanças climáticas, de conservação de biodiversidade para o país. Vamos só amarrar tudo o que a gente falou até aqui, então, Malu. Porque você disse sobre essa certificação que vocês criaram, então, por meio... Do Instituto Life. Do Instituto Life. A gente já pincelou aqui o que é esse SD, como você disse, né? Na sigla em inglês, que é meio ambiente, é social, é governança também. E a gente começou falando sobre esse pioneirismo do Boticário na criação de uma fundação logo no início, né? Nas primeiras décadas, quando ainda não se discutia tudo isso que a gente acabou de citar aqui. Hoje, a gente sabe que é muito importante para essas empresas, em especial empresas como o Grupo Boticário, né? Que são grandes corporações que estão listadas na Bolsa. Você ter essas métricas bem avaliadas, porque isso conta valor de mercado e muitas vezes, inclusive, é uma questão decisória para o investidor aplicar ou não, investir ou não, dinheiro nessas empresas. Vocês fizeram isso antes ainda de isso ser uma norma. Hoje, sendo uma norma, você me disse que vocês ainda são muito sozinhos enquanto fundação no país. Você acredita que a gente vai avançar, que mais empresas vão criar fundações e, quem sabe, a gente consiga criar um ecossistema dessas fundações que trabalhem juntas? Nossa, perfeito. Eu acho que... Bom, primeiro, só um esclarecimento. O Grupo Boticário não é capital aberto, então a gente não está listado na Bolsa. Todas essas ações ou essas divulgações que a gente faz, ou essas avaliações, mapeamentos, medições, né? Que a gente faz o nosso impacto, elas são voluntárias, né? Eu achei fantástica a sua ideia do ecossistema das fundações. Existem, sim, iniciativas, mas num país como o nosso, que é mega diverso, que tem essa importância, não só para nós, mas para o mundo, né? Seria importante a gente ter mais. Então, eu espero que sim, eu espero que a gente inspire muitas outras empresas a também tomarem, fazerem essa escolha pela biodiversidade. E a gente tem feito isso na medida em que a gente explica, demonstra, provoca, incentiva toda a nossa cadeia produtiva a agir com relação à questão social e ambiental. Então, acho que, de uma certa forma, a gente tem provocado um pouco o crescimento desse ecossistema. Mas eu queria fazer um gancho aqui da tua ideia do ecossistema, que eu acho fantástica. Porque é assim que as coisas ampliam, né? Hoje todo mundo fala, ah, trabalhar em rede, né? Tem tantas formas de trabalhar em rede e de você agregar mais pessoas e mais organizações para a mesma visão comum. Então, a fundação tem isso como base. A gente não... Dificilmente a gente tem um projeto onde a gente está sozinho, idealizando, realizando o projeto e tal. Normalmente, como exemplo aqui, próximo da nossa cidade, o Movimento Viva Água. Foi um movimento que a fundação criou, mas que tem mais de 20 parceiros. E o plano desse movimento é como é que a gente mantém a bacia hidrográfica do Meringuava saudável, com fluxo de água, com quantidade e qualidade de água. Porque muitas pessoas dependem dela e muitos negócios também dependem dela aqui na região metropolitana. E a gente vê, Camila, que você multiplica muito mais, né? O que a gente poderia fazer sozinho e o que a gente consegue fazer com muitos parceiros, né? Então, essa é a ideia da fundação. Como é que eu agrego? Desde instituições privadas, empreendedores locais, produtores rurais, nesse caso, né? Associações, prefeituras, Sanepar, né? Muitas organizações envolvidas para o mesmo objetivo, que é manter aquela bacia saudável e fornecendo água. E aí eu tenho, assim, resultados muito bacanas já. Mudança de práticas de agricultura local para agriculturas mais, práticas mais sustentáveis e tal, que geram aumento de 30% da renda do produtor. Então, quando você vê um produtor falando isso, é muito significativo. Porque outros vão aderir ao movimento e a gente já tem, temos ajudado ali a criar mercados para esses produtos mais sustentáveis e tudo mais. Então, são exemplos que não dependem só da gente, que tem outros parceiros, mas que mudam uma realidade local totalmente. Vamos aprofundar, então, esse assunto de sustentabilidade, porque, para quem não sabe, a Malu Nunes é também engenheira florestal, né? Tem mestrado nessa área, especialização. Malu, você falando sobre ecossistema, é importante a gente lembrar, né? A etimologia da palavra. Quando você aplica esse mesmo conceito para os negócios, você cria realmente essa... Ou melhor, entende essa relação que existe, essa conexão que já está ali, né? E desenvolve isso. Você falou sobre a agricultura sustentável. Tem um suíço que há muitos anos vive no Brasil, chamado Ernest Gate, que ele trabalha com agricultura sintrópica, que seria uma forma aprimorada da agrofloresta, que é basicamente o consórcio de outras plantas, né? Você plantar ali de forma consorciada. E ele fala que é basicamente você usar a inteligência da floresta para produzir alimentos, então, para a agricultura. Quando a gente pensa na criação de um ecossistema no mundo corporativo, falando exclusivamente, né, aqui especificamente sobre preservação ambiental, é basicamente a gente usar essa inteligência do nosso planeta, de trabalhar de uma forma interconectada, né, para que haja esse equilíbrio, também nos negócios. A gente pode dizer que hoje a economia e o meio ambiente está intrinsecamente conectado? Não tem como a gente tirar a atenção daqui e pensar só em um aspecto? Perfeito, Camila. A nossa crença, e a gente tem, né, ao longo dos anos presenciado isso, o quanto a economia depende da natureza, né? Isso não é contabilizado normalmente. As pessoas não sabem o valor porque é grátis, né? Mas a natureza provê serviços ambientais para nós, né? A gente teve há pouco tempo aqui em Curitiba, né, bastante enchentes, cheias e tal. E o prefeito falou, fiquei muito feliz de ver o post dele nas redes sociais, porque ele falou sobre a função dos parques que a gente tem. Então, os parques são um exemplo, o Parque Barigui, Parque Tingui, Tanguá, são um exemplo de soluções baseadas na natureza, que é o que a Fundação Prega desenvolve e estimula, né? Como é que a gente usa a natureza em benefício e para resolver desafios sociais, ambientais e econômicos que a gente tem? Pegando o exemplo do Parque Barigui, para cada real que a prefeitura investe, faltam 12 reais para a comunidade. Isso a gente mediu, né? E a gente nem considerou todas, porque algumas coisas não tinham informações e tal, mas assim, isso dá para se afirmar com certeza. E a questão, assim, qual que seria a solução tradicional ali? Ah, é canalizar o rio, o rio enche, qualquer rio, né? O rio enche e alaga e tal, então vamos canalizar, né? Que seria a solução antiga, tradicional. E hoje, a Fundação está propondo muito essa solução baseada na natureza, que é o que? Você manter, criar um parque ali, aí você vai ter uma área de alagamento que não tem casas, não tem pessoas, que portanto não vão sofrer esses impactos. E o rio tem a capacidade depois, o solo ali, essa área de alagamento, de absorver novamente essa água e as pessoas voltarem a ter outros benefícios também, que não é só proteção, né? Lazer, cultura, tudo que acontece ali no parque. Os curitibanos sabem o quanto a gente usa o Parque Barigui, né? Então, isso é um exemplo bem prático de soluções baseadas na natureza. A gente lançou uma pesquisa, agora está acontecendo a COP do Clima, né? Em Dubai. E nós lançamos uma pesquisa sobre as cidades e as soluções baseadas na natureza, que é um trabalho bem forte que a Fundação está fazendo junto a prefeituras, a associação dos municípios e tal, e com outros parceiros, de novo. Nada que a gente faz é sozinho, né? Para a gente estimular as prefeituras é que façam esse tipo de projeto de soluções baseadas na natureza. E aí, a gente tem dados muito importantes. Por exemplo, toda a costa brasileira, que tem quase 8 mil quilômetros, onde estão mais de 400 municípios, a gente tem 25% da população morando ali. Essas áreas, elas são vulneráveis às mudanças climáticas. A gente tem visto ciclones, ressacas, né? O próprio aumento do nível do mar. Exatamente. Tudo isso, quem está ali na costa, vai sofrer mais esses impactos. Então, qual é a visão da Fundação? Como é que eu torno esses locais mais resilientes, mais resistentes? Então, um exemplo, a proteção dos corais. Os corais, eles são capazes de absorver 90% do impacto das ondas que chegam ali. E não é só isso, né? Eles têm um potencial, um poder tão grande quanto a Amazônia, por exemplo, a floresta tropical. E a gente não tem muitas vezes conhecimento. Exatamente. O oceano, como você falou, né? O oceano, ele pode absorver 90% desse aumento de temperatura. Claro que isso também tem impactos nele, né? Mas para citar alguns dados. Então, lançamos uma pesquisa agora na Copa do Clima sobre dados de cidades baseados na natureza, os benefícios e tudo mais. E o quanto as pessoas já viram, por exemplo, acho que foram quase 70% dos brasileiros, ou eles, ou alguém que eles conhecem, sofreu impacto já das mudanças climáticas. E a gente mediu prejuízos médios em torno de 8 mil reais por pessoa. Isso não é pouco, né? Então, é importante que as pessoas se conscientizem, sim, e estão se conscientizando, porque nessa mesma pesquisa, que eu vi mais de 2 mil pessoas no Brasil todo, 80 e tantos por cento dos brasileiros estão dispostos a tomar alguma atitude para reverter ou para minimizar. Reverter não depende só da sociedade, né? Mas para minimizar essa situação de impacto das mudanças climáticas. mudando de transporte, emitindo menos gases de efeito estufa, separando resíduos, não produzindo tanto lixo, enfim, ações que estão no poder de cada um dos cidadãos, que a gente pode fazer isso. E também, uma outra questão, o voto consciente, né? Votar em candidatos que tenham essa visão, que saibam o quanto é prioritário a gente agir agora como país, né? Como país e como planeta, né? Porque é aquela questão de que não há jurisdição nesse caso, né? Não tem ali, você está falando de um problema que afeta todo mundo. E muitas vezes, né, o que é feito aqui no Brasil, o impacto é mais sentido até em outro país do que propriamente aqui, mas igualmente o que é feito em outros países tem um impacto direto aqui, por isso que é um problema, né, que tem que ter uma solução global. Você acabou de citar a cópia, ela se encerrou aqui. A gente pode dizer que avançou em alguns aspectos, mas eu gostaria que você fizesse a sua análise, né? Foi criado o fundo, por exemplo, para redução de danos, né? Falando desses países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, que são os mais afetados por conta do que a gente sabe historicamente, né? O avanço da economia do planeta nesses últimos anos, mas a questão do combustível fóssil, inclusive, foi uma grande polêmica, a gente ainda tem muitos aspectos para avançar, não se sabe se vamos conseguir cumprir aquela meta de um grau e meio, mas também sabemos que não é um número negociável, pensando na sustentabilidade da vida no planeta. Então, qual que é a avaliação que você faz de um modo geral do resultado dessa cópia? Olha, bem modo geral, porque não sou eu a especialista de clima, lá na fundação nós temos um super especialista, mas eu diria assim, bem macro, bem geral, a gente está muito lento, né? Eu acho que a gente, como o mundo, não só o Brasil, está muito lento nas medidas, né? No cumprimento dessas medidas, nas ações práticas. E aí, todos os setores precisam agir, né? Não é só o governo, não é só o setor privado, não é só a sociedade, é todo mundo junto. Porque todos nós estamos sendo já afetados e seremos. Então, eu diria que assim, falta agilidade. A gente vê avanços, você citou alguns, ótimo, muito bom, mas a gente vê ainda muita demora, né? Muito vamos adiar, vamos adiar, um jogando para o outro e tal. Então, acho que assim, fico um pouco preocupada com a questão da lentidão nesses avanços. Acho que precisamos, as metas são boas, ok, mas a gente precisa cumprir, e não adiar a gente como planeta, né? Como disse você, todos os países precisam se unir. Não é uma questão só de países ricos, não é uma questão só de países pobres, não adianta essa discussão, a gente precisa todo mundo agir. E todos nós estamos no mesmo planeta, né? Afinal de contas. Então, vamos voltar para a parte que ainda nos cabe, o que está aqui sobre o nosso controle. Exatamente. Apesar de sabermos que tem que ser uma ação conjunta, né? Do planeta todo e de todo mundo. Você citou que vocês têm quatro dos objetivos do desenvolvimento sustentável ali em plano de ação, né? São 17 no total, para quem não tem essa familiaridade com esse assunto. Você também disse agora há pouco que cada um pode fazer a sua parte na reciclagem. A gente já entendeu um pouquinho de como é que funciona a fundação, mas voltando para dentro do grupo boticário, né? Para além das ações que vocês fazem na comunidade, eu imagino que vocês também são um termômetro ou dizem para o grupo, para as marcas, o que é preciso fazer. O Bill Gates, que a gente sabe, né? O criador da Microsoft, um dos bilionários aí do mundo, ele tem muita preocupação com essa questão ambiental. Ele escreveu, inclusive, um livro que ele fala, basicamente, como zerar as emissões de gases de efeito estufa. E, basicamente, todas as soluções apontam para a eletrificação de tudo e aí a gente buscar formas de gerar energia o mais limpo possível. O Brasil tem um diferencial que, apesar, claro, do impacto da construção de hidrelétricas, é uma base sustentável, né? Você ter plantas hidrelétricas, né? E não, por exemplo, tantas de carvão, entre outras formas de se gerar energia. Dentro do grupo, como é que vocês lidam com essas questões, por exemplo, da energia? Vocês têm hoje uma forma sustentável de gerar energia? Logística reversa? Quais são, já, as medidas que foram adotadas nas marcas para garantir? Então, esse é um dos focos prioritários do ISD dentro do grupo, né? Então, a questão de resíduos, sim, a gente tem metas e a gente trabalha não só para o recolhimento das embalagens que a gente coloca no mercado, mas também para estabelecer plantas, por exemplo, de reciclagem de vidro, de reutilização de plástico, de upcycling, de economia circular. Claro que isso, em termos de Brasil, é um desafio muito grande. A gente não tem muito essa infraestrutura, a gente não tem as cadeias desses materiais desenvolvidas, então é sempre um pioneirismo, é sempre um esforço muito grande. Mas o grupo tem avançado bastante, sim, nesse tema dos resíduos. Com relação ao clima, a gente tem uma estratégia conjunta, né? O grupo, sim, olhando onde ele consegue reduzir emissões, temos metas de redução e tudo dentro dos processos do grupo e da sua cadeia produtiva. Então, fornecedores também. E na fundação, tudo o que a gente faz, Camila, é baseado em contribuir para uma adaptação da sociedade brasileira às mudanças climáticas. Então, a gente tem dois focos na fundação, novos focos aí para os próximos três a seis anos, que é a segurança hídrica. Como é que eu garanto, então, a segurança hídrica para as populações por meio dessa conservação de mananciais, que um dos exemplos é o Viva Água, mas tem outras ações que a gente faz também. E por meio da resiliência costeiro-marinha. Então, como que eu consigo deixar essas cidades no litoral brasileiro e, portanto, suas populações mais fortes, mais resilientes, menos vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas? Então, essa é basicamente a lógica da fundação. Então, tudo o que a gente está fazendo aqui é para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Claro que daí eu vou ter estratégias de conservação, de unidades de conservação. Inclusive, a própria fundação tem duas reservas bastante importantes nas suas regiões. Uma na Mata Atlântica, são reservas particulares do patrimônio natural. É o nome oficial que o governo dá para os proprietários privados que querem declarar suas áreas de preservação permanente. Então, é um título concedido pelo governo e que traz a obrigação de você conservar para a eternidade aquela área. Então, uma área na Mata Atlântica, que a fundação tem, que é a Reserva Natural Salto Morado, a partir da qual ela tem uma atuação regional, muito incentivando negócios de impacto positivo, um destino turístico sustentável. É uma forma da gente garantir que aquelas áreas ali é uma área muito rica em termos de biodiversidade. Temos parques nacionais, temos estação ecológica, área de produção ambiental, as reservas particulares, não só da fundação, mas outras também. Então, como que a gente consegue manter esse patrimônio natural, produzindo serviços ambientais e renda e tudo mais para a população que vive ali? Essa é a lógica da Grande Reserva da Mata Atlântica, onde a fundação é um dos parceiros. De novo, temos inúmeros parceiros aqui, mas é um movimento que está crescendo bastante, das pessoas enxergarem a natureza como um ativo ambiental, não para ser usado diretamente, mas para ser alavanca, ter negócios de impacto positivo, de destino turístico, de tudo isso que vai trazer renda para a população. Temos uma outra reserva no Cerrado, que a gente fala brincando, todo mundo fala isso, que é a caixa d'água do Brasil, porque ali o Cerrado contribui para as maiores bacias hidrográficas do Brasil ali. Então, a gente tem uma reserva de quase 9 mil hectares. Ali o nosso desafio é fogo. Então, também a fundação tem um trabalho regional muito de fortalecer as brigadas voluntárias, de capacitar, de instrumentalizar para que... porque todo mundo ali sofre com isso, não só a reserva. Então, não adianta a gente pensar em proteger somente a nossa área, né? Até porque o fogo, ele vai avançando. Especial no Cerrado, né? É natural, mas a gente sabe qual que é o problema hoje. Exatamente. Então, a gente tem um trabalho muito legal com a vizinhança toda ali, com as prefeituras, para a gente incentivar e instrumentalizar essas brigadas de incêndio voluntárias, para combater ali o fogo. Mas ela tem... a reserva tem um significado muito grande para a pesquisa científica, né? Para... lá não temos muito uso público, uso recreativo, é muito mais para a pesquisa científica. Então, são duas reservas próprias e também já apoiamos muitas reservas de outros proprietários particulares, além das unidades de conservação oficiais, né? Aqui no Paraná, a gente acho que já beneficiou de alguma forma todas as unidades estaduais e algumas municipais também. A gente está num país tropical, muito biodiverso, né? Acho que é o país que mais tem diferentes biomas e você falou aí que vocês têm essas duas reservas que ficam especificamente nos dois biomas que eu tenho uma maior afinidade. Ah, que legal. A Mata Atlântica, claro, porque somos paranaenses, né? Mas ela se estende, não só aqui o Paraná. Mas é a floresta mais biodiversa do planeta. E o Cerrado, como você disse, tem essa vocação, né? Eu morava em Brasília até seis meses atrás, então ali existe um trabalho muito importante que é feito com a questão da preservação do Cerrado. Mas eu vou voltar aqui para a Mata Atlântica para a gente falar sobre o Paraná, especificamente sobre a Grande Curitiba, que é a base, é onde nasce o Boticário, que depois se torna esse grupo, que dá origem a essa fundação. Você falou sobre essa responsabilidade que vocês têm com a segurança hídrica. E agora pode ser que quem é paranaense esteja nos assistindo tenha se esquecido do problema que a gente teve com a crise hídrica há poucos anos, porque a gente está tendo esse monte de chuva aí, que também é um problema relacionado a essas mudanças climáticas. Mas a Sanepa chegou a fazer campanhas dizendo que se não economizar 20%, vai faltar. E a gente sabe que muitas comunidades, muitos bairros conviveram com rodízio ali de água por muito tempo nesses últimos anos. Antes de me mudar para Brasília, eu era repórter aqui em Curitiba e eu conheci uma dessas reservas de preservação que são particulares da Mata Atlântica, que justamente é o ponto, depois do reflorestamento, da conservação, dessa questão de você recuperar as nascentes. A Sanepa vai construir o próximo ponto de captação de água, justamente porque era o único ponto preservado que a gente tinha para isso. Então, muitas vezes a gente se esquece disso, você já falou sobre os serviços que a natureza nos fornece sem cobrar. Vou dar um exemplo claro aqui para que as pessoas possam entender. Por exemplo, polinização, que é essencial para a agricultura. Já foi feito um cálculo, não me lembro aqui de cabeça, mas se a gente precisar, caso a gente termine por conta do mau uso dos agrotóxicos todas as abelhas, precisar pagar por esse processo de polinização, que já é pago, inclusive, em alguns locais, o valor é astronômico. Isso vai ser embutido no custo de quem trabalha com agricultura e, consequentemente, de todo mundo que demanda do que é produzido no campo. Então, a gente está falando de serviços que são essenciais. Captação de água, fornecimento de água potável é primordial, não preciso nem dizer, inclusive, para o passo anterior da produção de alimentos. Como é que é esse trabalho na Mata Atlântica? Eu imagino que vocês aqui em Curitiba, na sede da Fundação, vão até esses pontos que vocês têm, toda essa mata preservada. Me fala um pouquinho mais sobre como é que é essa reserva e o que é feito lá dentro. Então, na reserva, inclusive, foi bacana você puxar o ponto da água, porque a reserva tem nascentes que abastecem toda a vila ali do Morato. Então, o fato de você manter a reserva, manter essa vegetação ali, protegendo a nascente, não sei se as pessoas sabem. Gente, se você não tiver vegetação ali na nascente, ela seca e aí não tem água. Então, o fato de ter uma reserva ali que tem uma garantia de preservação permanente e garante água para todas essas famílias, para toda essa vila que depende e que recebe essa água. Ali, para falar um exemplo. Mas eu queria fazer um link que você trouxe a questão da estiagem, né? Porque tivemos a estiagem há alguns anos, agora enchentes e cheias. Gente, isso é mudanças climáticas. Esses eventos extremos, né? A gente não tem mais um equilíbrio de ter água, um fluxo constante, secas, as coisas começam a fugir do controle e esses extremos impactam a gente, né? E aí, a questão da linkando a água, né? Com as mudanças climáticas. Quando você tem uma bacia hidrográfica com cobertura florestal, quanto mais cobertura florestal, em épocas de estiagem, ela sofre menos. Porque a estiagem tem menos chuva, logicamente a vazão do rio vai diminuir. Quando você tem uma cobertura florestal, é de 6 a 11% que ela diminui essa vazão de água. 6 a 11%. Então, é administrável, vamos falar assim. Não é bom, mas é administrável. Quando você não tem cobertura vegetal nessa bacia, é de 50% essa perda, essa diminuição da vazão. Então, aí você já vê a importância de ter essa restauração, essa conservação quando existe a vegetação. E é isso, acho super legal o exemplo da polinização que você trouxe. Porque, gente, o agronegócio, a nossa alimentação depende dos polinizadores. E a gente está cada vez mais, né? Exterminando com eles. Então, assim, os impactos para a nossa vida. Os serviços ambientais que são fornecidos pela natureza e que a gente não percebe. Quando abre a torneira e sai a água, tá tudo bem, a Sanepar funcionou. Gente, a Sanepar funcionou, fez a captação, tratou. Mas tem que ter vegetação lá no manancial, lá na nascente. Senão, não vai ter água na torneira. Então, tão importante quanto as ações práticas que vocês definiram e atuam dentro da fundação, é esse trabalho de conscientização, imagino. Exatamente. A gente tem um trabalho muito forte nas redes sociais. Aliás, sigam-nos nas redes sociais. Quem quiser aprender um pouquinho mais ou saber um pouquinho mais ou ver coisas bacanas ali, né? Da Fundação Grupo Oticara. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Tudo justamente para disseminar essas ideias, para informar a população. Nem todos têm essas informações. Então, é legal a gente disseminar o máximo possível a necessidade e o entendimento mesmo de que a gente depende da natureza, né? Tem formas diferentes de falar isso. A gente é parte da natureza, o ser humano. Mas eu acho que a questão da dependência, eu acho que talvez traga uma ação mais prática. Então, a Fundação, sim, trabalha muito. Fazemos essas pesquisas como essa do que o brasileiro pensa das mudanças climáticas, né? Que eu falei um pouquinho da parte negativa. Mas a abordagem da Fundação é sempre propositiva. É sempre positiva. O que a gente pode fazer? Sim, temos impactos, temos problemas, mas como é que a gente pode usar a natureza para resolver esses problemas? É sempre de uma forma positiva, né? Então, conservando a natureza, eu vou ter, sim, água, eu vou ter uma resiliência nas áreas costeiras ali para proteger a população e assim por diante. Então, que benefícios que eu tenho de conservar a natureza? Muitos benefícios. Eu vou só retomar agora que você citou aí de novo essa questão costeira para que você possa exemplificar para a gente quais são as ações práticas, então, que a gente pode fazer nessas cidades costeiras para garantir que eles tenham essa resiliência ou consigam se adaptar melhor a essas mudanças climáticas. A gente já fez um piloto com... para dar um exemplo só, né? São muitas ações, mas em resumo, é estimular que essas cidades adotem nos seus planos diretores, no seu planejamento urbano, as soluções baseadas na natureza. Então, parques, por exemplo, áreas de risco, mapear essas áreas de risco e conservá-las, tratá-las para que elas não... para que elas sejam uma barreira, para que elas sejam uma proteção para essa sociedade que está ali. Então, a gente fez, acho que no ano passado, 2022, estão em andamento alguns projetos, a gente fez uma chamada junto, de novo, com o parceiro, o WRI e outros parceiros, a gente tem uma aliança pelas cidades sustentáveis, que a fundação faz parte. Então, esses parceiros se uniram para a gente fazer uma chamada para as prefeituras mandarem projetos, elaborarem projetos de soluções baseadas na natureza. E agora... e vieram coisas muito bacanas, muito importantes. Então, um pouco é assim, conscientizar os gestores de que eles têm essa decisão e que eles precisam encarar, inserir soluções baseadas na natureza como parte dessa proteção aí das zonas costeiras. E a gente trabalhar com financiadores também, BNDES, BRDE, para que insiram também esse tipo de projeto nos seus financiamentos. São muitas ações, mas basicamente a fundação tem aí sim os financiamentos, as ações práticas, os projetos específicos, e tem uma forte... a gente coloca bastante energia no engajamento, tanto dos órgãos públicos, quanto da sociedade em torno desses projetos, para que a gente tenha, de fato, uma escala suficiente. Mas a ideia é a gente focar, a partir do ano que vem, em 30 municípios costeiros, para que a gente tenha uma atuação mais direta e de prepará-los e que eles serão exemplos para outros e que daí poderemos aumentar essa escala, prepará-los para essa resiliência às mudanças climáticas. E é um desafio imenso, eu imagino, porque muitos desses municípios, em especial no Nordeste, que é uma região turística, eles estão bastante atrasados, principalmente quando a gente fala em saneamento básico. O Paraná é quase que uma ilha da fantasia, se a gente for comparar com o restante do país. A gente viu isso muito claro no marco do saneamento básico, porque aqui ainda se tem uma abrangência, um alcance em tratamento de água, enfim, tudo que envolve o saneamento básico, muito maior do que no restante do país. E nessas cidades, especialmente lá do Nordeste, costeiras, a gente percebe que a coleta, o tratamento de esgoto ainda está muito atrasado e a gente sabe, viu ali nas discussões o quão complexo é resolver esse problema, porque demanda de um investimento muito alto. Você acredita que a iniciativa privada, junto com os governos, vai conseguir superar esse desafio? A gente vai ter recurso para garantir que essas cidades tenham saneamento básico, tratamento de esgoto? A gente está falando de cidades que são turísticas, inclusive, e a gente vê ali. É, existe muitos, de novo, no país como o Brasil, existem muitas lacunas e, de fato, a gente tem esse problema que é estrutural, já diria, o saneamento básico. No país todo, então, de novo, não sei há quanto tempo e se o ritmo que a gente tem avançado nos garante algum tipo de segurança. Não tenho profundidade nessa questão. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente tem visto isso, né? Quando você tem um bom exemplo, por exemplo, de uma solução baseada na natureza ou de um parque, que toda a população entende que, além de estar protegendo, ela tem uma área de lazer, uma área cultural e tal, aquilo puxa e eu acho que até incentiva os órgãos públicos a expandirem esse tipo de ação. Essa é a nossa crença e a nossa esperança. Então, a gente vai ajudar a instrumentalizar os municípios, preparar, pegar o mesmo na mão, dar modelos, mostrar cases e tudo para que eles possam, porque não é uma receita de bolo. Cada município tem uma realidade diferente, tem seus desafios, tem comunidades, que é uma das questões também importantes das mudanças climáticas. As comunidades são afetadas de forma diferente. Então, em áreas vulneráveis, onde estão comunidades em vulnerabilidade social, elas são mais afetadas diretamente pelas mudanças climáticas. Então, acho que o município precisa olhar todo esse mapeamento para poder tomar decisões e priorizar, porque, de fato, os recursos, eles sempre alegam, os recursos, o cobertor é curto, eu tenho que escolher onde, o que eu vou fazer e tal. Então, a gente quer demonstrar, a gente já fez uma publicação, a Fundação Grupo Boticário fez uma publicação já desde 2017, mostrando cases do mundo inteiro, do Brasil, de soluções baseadas na natureza, com os benefícios, inclusive mensuração econômica desses benefícios. E acho que isso é um bom argumento para convencer os municípios a atuarem. Talvez eles não chamem de soluções baseadas na natureza, mas são ações e projetos que, sim, atendem os conceitos que são definidos e disseminados pela União Mundial Brasileira, é pela União Mundial pela Natureza, sobre soluções baseadas na natureza. Você falou sobre cases, Malu, tanto aqui do Brasil quanto de fora, tem algum que vem atualmente que você poderia citar aqui para a gente? Eu adoro o Parque Pariguí, porque eu acho que está aqui na nossa cidade e eu acho que concretiza muito, porque quem não foi andar lá alguma vez, ou quem nunca foi a alguma exposição que aconteceu lá, tem a exposição de carros antigos, tem o espaço lá de exposições, tem o espaço de eventos que acontecem em muitos congressos e tudo mais, ali dentro do Parque Pariguí, tem a ciclovia, tem as capivaras ali no rio, então eu acho que tem o pipoqueiro, tem o caldo de cana e tudo mais. O churros. O churros, tudo. Então, assim, tem muito, tem muito, é muito inclusivo, eu digo, né, porque todo mundo tem alguma atividade que vá fazer ali no Parque Pariguí. E, ao mesmo tempo, ele está, sim, protegendo, né, toda aquela área de inundação ali, que se tivesse casas ali, as pessoas estariam tendo prejuízos, né, às vezes, não só dos bens materiais, mas de vida e tudo, né. A gente viu bem isso, quem é aqui de Curitiba, né, agora com todas essas chuvas, tanto ali como também aqui no Parque Tinguí, né. Curitiba tem esse diferencial de ter realmente parques construídos nessas áreas, que seriam áreas de riscos, e que a gente sabe, pelo exemplo de outras capitais, que tende, né, se não ter esse cuidado, para, inclusive, garantir um espaço de qualidade de vida para a população, a se tornar comunidades, né, favelas, justamente porque as pessoas acabam indo para essas áreas. Exato, exato. Então, é importante, que a gente quer inverter, né, a gente quer que o município já planeje no seu planejamento urbano, né, no seu plano diretor, e por isso é interessante a gente também incidir no modelo, no protocolo do plano diretor, para que já venha esse, soluções baseadas na natureza, opa, tenho que prestar atenção nisso, que já venha no modelo para que o município se estruture já, desde o início, dessa forma, já mapeie suas áreas, onde tem risco, onde eu posso fazer alguma solução baseada na natureza, e que traga benefícios sociais e econômicos também, além dos ambientais, né. Malu, conversando com você, a gente percebe, né, que você tem um conhecimento bastante aprofundado aí, nessa questão ambiental, eu imagino que seja por conta da sua formação acadêmica, e também, óbvio, por toda essa experiência que você tem dentro do grupo, especialmente dentro da fundação, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, então, e sobre a sua carreira. Por que que essa menina, né, que é aqui de Curitiba, mas que foi criada lá no interior do Paraná, decidiu fazer engenharia ambiental, eu imagino que numa época também que não era tão comum, né, em especial mulheres ainda dentro da engenharia, e a gente está falando de engenharia ambiental, de florestal, perdão. Então, primeiro eu quero dizer que eu tenho um time muito especial, muito competente, e muito dedicado, com brilho no olho, que, nossa, que realiza todos esses e outros tantos projetos, que não dá tempo de a gente contar aqui, mas convido, quem quiser saber mais, entra no site da fundação, que tem ali essa pesquisa das soluções baseadas na natureza, ela tem até um site próprio, soluções baseadas na natureza.com.br, mas pelo site da fundação você encontra qualquer tipo de informação, então, obrigada time! Muitos, são pessoas muito especiais aí, que conseguem não só realizar os projetos próprios da fundação, mas trazer parceiros. A gente tem esse desafio, que é trazer mais gente, mais investimento para a conservação da natureza. Temos dados da ONU, né, que todo recurso de filantropia, mais um recurso de governo, mesmo que ele chegue no seu limite, dobrar, mais que dobrar, não é suficiente para os desafios. Então, é importante trazer mais gente com esse olhar de investimento. Vou abrir um parênteses, lembrar que o dado que você falou, se eu não me engano, sobre o bariguido, tanto que é investido, tanto que retorna, né? Exatamente. Não são muitos os cálculos que já foram feitos para que a gente tenha essa noção, mas se sabe que não é simplesmente um gasto, é um investimento. Exatamente, perfeito. Inclusive, uma das áreas que a fundação trabalha, né? Os negócios de impacto positivo. Então, a gente estimula muito, temos apoiado, temos feito programas para desenvolver, desde a ideia até um negócio ser investível, né? Estar em fase de investimento e tudo mais. Mas esse é papo para outro dia. Voltando aqui para contar, então, da trajetória, né? Gente, eu nasci nos anos 60, né? Sou baby boomer. E nasci aqui em Curitiba, mas fui muito... Bebê ainda para o interior. E era uma área no sudoeste do Paraná, cercada de araucárias e natureza, muito, muito natureza, fauna silvestre e tudo. Então, e meu pai era médico, mas tinha esse olhar muito de conservação, né? A gente sempre tinha sítios, áreas naturais conservadas, um verdadeiro bosque em casa, né? Nas casas onde a gente morou e tudo mais. Então, esse contato, para mim, sempre foi muito importante, né? Eu me sinto bem, eu preciso do banho de floresta, que os japoneses chamam, né? Que é, de vez em quando, ir para o mato e estar na natureza. Inclusive, tem dados, né? Do quanto reduz cortisol, reduz estresse e tudo mais. Então, recomendo para todo mundo que tenha... De preferência, fique descalço de vez em quando, né? Exato, exato. O contato com a natureza. E aí, acho que isso, esse ambiente, isso tudo desde pequena me fez ter esse olhar aí para o ambiental. Escolhi, então, engenharia florestal, né? Na época da graduação, em princípio, eu queria fazer oceanografia, mas não tinha aqui em Curitiba. E na minha época, gente, a gente estudava onde a gente morava e pronto, né? E aí, mas aí gostei lá da engenharia florestal. Só que naquela época era muito mais voltada para a produção, reflorestamento, madeira, esse tipo de coisa. Mas já começava, tinha alguns professores e tudo, já começava as questões de conservação da natureza. Então, ali, foi... Me encontrei, adoro, gosto desse tema e tudo mais até hoje, por sorte, né? E depois de um tempo... Aí eu empreendi, eu fui empreendedora no ramo de fotografia, em vídeo aqui em Curitiba. E daí eu voltei, né? A crise dos 29, né? Meu Deus, eu estou com 29 anos, fiquei preocupada. Os antroposóficos falam que por volta dos 29, você tem uma mudança de vida ali, ou de cidade, ou de trabalho, ou familiar, ou de casamento, enfim. Esse tipo de mudança bastante significativa na tua vida. E aí eu falei, puxa, mas eu estudei e gosto e quero trabalhar com o meio ambiente, né? Então, voltei para a escola, daí que eu fui fazer mestrado. Fui me atualizar e a conservação já tinha expandido, tanto que tinha uma área de mestrado que era específica de conservação da natureza. E aí fui estudar e durante esse meu mestrado que eu fui chamada para trabalhar na fundação. E, gente, desde 91, estou lá. E ainda não ficou monótono, porque é isso. Uma fundação que tem um mantenedor, que tem uma política de 1% da sua receita líquida a ser destinada para o investimento social privado, que inclui as ações ambientais e sociais, tanto da fundação, quanto do Instituto, Grupo Boticário, quanto do ISD dentro do grupo, é muito significativo e nos dá uma condição de termos, assim, planejamento de médio prazo, de longo prazo, de assumirmos compromissos com projetos que não vão ser finalizados antes da hora e também de podermos testar e criar novas metodologias, novas tecnologias sociais de conservação da biodiversidade. Então, a gente está o tempo todo olhando para fora o que o mundo precisa, o que o Brasil precisa, o que a fundação pode contribuir com isso. Só para aproveitar, então, Malu, você falou aí que vocês têm esse orçamento de 1%, gostaria que você dissesse para a gente o orçamento de 2023, só para a gente ter uma noção, e também, né, sobre essa questão dos prazos, eu sei que vocês têm alguns prazos que são de 2030 ou 33, certo? Isso, a gente sempre tem um planejamento, assim, com uma meta um pouquinho mais longa, no caso de 2030. 2030 é uma meta que todas as empresas, o mundo, tá? Por conta da agenda 2030 da ONU, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem uma meta de longo prazo, com que impactos a gente quer, positivos, claro, a gente quer entregar, né, nas nossas ações aí de segurança hídrica, de resiliência costeiro-marinha, e a gente quebra esse planejamento em prazos mais curtos, de três anos e de um ano, e dentro de um ano ainda de quatro em quatro meses, a gente faz uma gestão dessa estratégia, olha para fora, mudou algum cenário, não mudou, como é que a gente avançou, o que a gente está conseguindo fazer ou não, né, e vai executando esse plano, mas com plano orgânico, vivo, que a gente vai adequando às mudanças, né? Para não fazer como muitos países, e chegar lá na COP agora, e não ter conseguido cumprir meta nenhuma, né? Tem que ir monitorando de pouco em pouco. Perfeito, não dá para chegar lá no fim do ano, puxa, não deu certo. Não, a gente tem toda essa capacidade aí de agir, de atuar e tal, né, durante o ano e o planejamento. O tamanho, Malu, desse achamento? O tamanho, então, gente, a gente, como eu falei da política de 1%, ela não é só para a fundação, né, ela inclui todo o ESG e o Instituto Grupo Boticário também, que trabalha com empreendedorismo feminino. Na fundação, em 23, a gente ficou com recursos próprios por em torno de 30 milhões. E a gente mobiliza muitos recursos, não para a fundação, mas para os projetos. Então, quase mais, um pouquinho mais da metade disso, além dos 30, foi mobilizado via parceiros, que colocam aí nos projetos onde a gente faz em parceria. Colocam diretamente nos projetos. A fundação tem mecanismos financeiros, a gente chama de mecanismos financeiros, são fundos, gente. São fundos de filantropia ou rotativos de crédito e plataformas de crowdfunding, também, para, por exemplo, estimular esses negócios nos territórios onde a gente atua. Esses fundos têm governança própria, não são geridos pela fundação, são gestores profissionais, e com uma governança que inclui parceiros. E esses parceiros tomam decisão sobre esse recurso também. Então, além da fundação colocar recursos, outros parceiros colocam. Então, isso faz com que a gente aumente bastante os nossos recursos próprios. E também, a gente tem uma fundação corporativa. A gente tem toda, vamos dizer, essa lógica empresarial de esforço versus resultado. A gente analisa muito bem. Porque, em termos de meio ambiente, num país como o Brasil, tem muitas oportunidades e muitas necessidades. E a gente tem que ser muito disciplinado para a gente escolher fazer as escolhas onde eu vou ter mais resultado. Infelizmente, porque especialmente a gente que é da área, você vê os projetos, você quer apoiar todos, lógico. Porque todos são importantes, todos são necessários. Mas a gente precisa fazer escolhas, porque senão a gente não consegue ter um impacto significativo e relevante para a sociedade. A gente falou da Agenda 2030 da ONU, mas pensando agora especificamente na sua carreira, na sua trajetória, depois de tanto tempo, você disse que ainda gosta muito do que você faz. Qual que é o seu objetivo? O que você vê a médio e a longo prazo? Então, eu acho que esse foi um ano de olhar para futuro na fundação. Então, a gente construiu esse novo plano muito mais integrado com as pautas ambientais da empresa, do grupo, e assim a gente quer fazer essa entrega, essa percepção maior dessa pauta. Quando a gente tem temas como mudanças climáticas, oceano, água, biodiversidade, onde a fundação atua para fora e o grupo atua para dentro, na sua cadeia, a gente tem uma entrega muito mais robusta, né? Então, esse era um objetivo meu que eu acho que está encaminhado, porque fizemos o plano. A gente está o tempo todo olhando como que a gente consegue ter uma estrutura, um modelo de atuação que seja mais ágil, que consiga entregar mais resultados, que a equipe consiga também ser mais produtiva, ser mais transversal. Então, esses são também grandes objetivos. E essa conexão com a pauta 2030, que eu acho que agora a gente consegue entregar bastante das metas que estão nesses objetivos relacionados à biosfera. Ou seja, ainda tem muito a fazer. Tem muito a fazer. Eu tenho tudo por fazer ainda. Malu, a gente poderia falar, acho que o dia inteiro, sobre todos esses assuntos relacionados à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável ambiental, mas o nosso tempo é limitado, né? Então, vou aqui para a reta final te fazer algumas perguntas que eu sempre faço para os meus entrevistados, que é, inicialmente, algumas sugestões, né? Para quem se interessa por esse assunto, para quem gosta ou se interessou, né, sobre as pautas que a gente tratou aqui, qual você diria que é uma leitura essencial ou que pode complementar ainda mais tudo que a gente falou aqui? Eu acho que, bom, muitas, né? Mas eu diria, assim, em termos muito práticos para, acho que, dar uma provocada e tal. Essas pesquisas eu recomendo muito, gente, porque é como o brasileiro pensa sobre mudanças climáticas, né? O que está acontecendo, que ações que podem tomar e tudo. Então, tem muitos dados importantes ali que eu acho que dá uma visão bem geral para quem não é técnico da área, né, nem nada, mas eu acho que como cidadão é importante a gente se informar. E a outra, estamos na década dos oceanos, década da ONU dos oceanos. Então, até 2030, todos os países, a UNESCO está promovendo comitês nacionais para que o país avance no conhecimento, no entendimento dos oceanos e no planejamento da sua conservação. Porque tem um impacto muito grande na vida das pessoas e no PIB. Então, essa pesquisa que lançamos hoje na COP do Clima, também recomendo, que é sobre os oceanos. Está no site da Fundação, são duas pesquisas que a partir dali eu acho que dá para a pessoa ver o que chama mais atenção e dali aprofundar. Mas temos, no site da Fundação, temos uma biblioteca bem interessante sobre temas específicos de meio ambiente. E para a gente conhecer um pouquinho melhor a Malu, eu queria que você dissesse para a gente o que está na sua trilha sonora, uma indicação musical. O que está na minha trilha sonora? Eu tenho que falar o que gosta, não o que não gosta, né? Eu gosto do MPB. Eu gosto do MPB. Todo mundo fica meio chocado comigo, os amantes da música. Eu não gosto de Bossa Nova. Não gosto de Bossa Nova. Pois é, olha aí. Está vendo? Não devia ter falado. Já vou afastar metade do público. Mas MPB em geral, gente. Gosto muito. E lógico, acho que como todo mundo, que eu acho que não é nem só a minha geração, todo mundo gosta de música dos anos 80, né? Acho que foi a fase mais dancing aí que a gente teve. Então, gosto também. E por fim, Malu, como é que você se vê no mundo? Bom, eu acho que eu me vejo assim uma pessoa em aperfeiçoamento, em crescimento, em desenvolvimento, aprendendo muitas coisas ainda. Espero que eu tenha ficado melhor ao longo dos anos e que eu ainda fique melhor ainda nos próximos anos. Eu me vejo assim, em aprendizado. Malu, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui hoje com a gente. Essa entrevista, então, com a Malu, que está à frente da Fundação do Boticário. Falou aqui pra gente um pouquinho sobre muitas das ações que são desenvolvidas lá, mas eu vou me aproveitar aqui do que você disse em diversos momentos. Tem um site aqui onde vocês encontram, então, todas as informações de todos os projetos aí que são tocados por essa Fundação, que é pioneira, a gente pode dizer assim, foi uma das primeiras e que está aí dando exemplo e agora trabalhando para que a gente possa expandir ainda mais essa consciência no mundo corporativo, mas também na sociedade de um modo geral. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Camila.